Fala turma e aí turma beleza no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o consumo de água na hidroponia e vou falar para vocês sobre um caso de um inscrito meu aí que por foto de orientação correta acabou comprando 250 vara de tubo de 75 gastou uma nota preta porque disseram a ele que o canto de 50 só prestar rapabeçalho aí eu vou deixar um vídeozinho dele aí para vocês ver o caso dele entendeu e vou falar um pouco também sobre a o consumo de água na hidroponia né a minha opinião tá entendendo não é nada técnico beleza e também vou mostrar ali também um pouco mais dos canto de 50 porque informaram para o inscrito meu aí meu amigo fabriel lá da bahia se eu não estiver engano do estado dele é da bahia que canto de 50 só prestar rapa fazer berçalho não dava certo para produzir o coentro até o final e aqui eu mostro que dá sim super certo por conta de ser gastou maior nota pudendo ter comprado o dobro de tubo se fosse de 50 que o caso dele é igual o meu problema com morredor de coentro não consegue mais produzir e o objetivo dele é produzir apenas o coentro aí o canto de 50 vai de boa você consegue economizar bastante e produzir da mesma forma beleza vou deixar o vídeo dele aí para vocês verem assiste o vídeo até o final bom dia me chamo fabriel daqui do estado da bahia é comprei essas 250 vara de 75 por falta de conhecimento entendeu que eu podia ter comprado o dobro eu comprei 250 varas podia ter comprado o dobro de 50 que o intuito aqui é produzir quanto por causa do morredor entendeu na vara de 50 dá perfeitamente para você produzir e aqui não aqui eu vou ter que pegar fazer berçalho entendeu para depois passar para aqui sabendo que que no de 50 dá para produzir perfeitamente e falar rapaziada e aí beleza estamos aqui para mais um vídeo bom gente hoje eu vou falar a respeito sobre lugar o consumo de água na hidroponia tá vendo ali ó eu tirei as caixas para completar ali eu não completei desde domingo aí eu vou mostrar para vocês o consumo de água que tem o sistema hidropônico é porque muita gente fala que gasta pouca água a economia é grande eu vou mostrar para vocês aqui hoje a minha opinião sobre isso aí e outra coisa que eu vou falar também um pouco lá mais sobre os tubos de 50 porque ontem eu postei um vídeo o rapaz comentou assim leo buscando de 50 só não dá certo para alface isso aí eu sei mas só que nem todo mundo sabe também um inscrito meu aí é o nome dele é fabriel ele é lá do estado da bahia ele ficou até de me mandar um vídeo se ele mandar eu vou deixar no final desse vídeo aí vocês assistem o vídeo até o final ele por falta de orientação sem muita informação que ele tá iniciando agora também tá sofrendo muito com morredor de coentos que nem eu aqui ele é por falta de orientação seguindo algumas pessoas aí na internet que é cada um ensina da forma que quer né ele acabou comprando 250 horas desse cano aqui ó só que não desse de 75 mas só que sendo do dia de ligação do azul para apenas com a produção de coisa porque ele não está mais conseguindo produzir quanto ao eu aí ele comprou aí só que a dificuldade dele é o que isso aqui ó você planta não no cano de 75 a dificuldade que ele vai ter o que ó que a muda fica caindo dentro do tubo sem se a muda não tiver bem alta quando você vir colocar aqui ó tá vendo ela fica bem na pontinha isso quando vinha a água acaba acontecendo de algumas plantas fica caindo assim ó dentro do tubo entendeu aí agora ele vai ter que gastar duas vezes para comprar o tubo de 50 para fazer o ó tá vendo como fica para fazer o o berçário para poder utilizar os cano de 75 até que dá certo tá até que dá certo se a muda tiver alta né mas uma muda dessa aqui já tá no ponto e se eu for utilizar aqui ó como ela ficou aí quando vinha qualquer pressão ela faz isso aí dentro do tubo aí você tem que tá vindo aqui levantar a muda entendeu aí por falta de informação meu amigo fabriel lá do estado da bahia comprou 250 vara de tubo de 75 apenas para produção de coisa porque disserá ele que o cano de 50 não prestava para comenta por isso que eu falei isso tá entendendo falar pra ele que o cano de 50 não prestava para comenta só prestará para fazer berçário aí o cara gastou uma nota preta comprou 250 vara de tubo 75 podendo ter comprado umas 500 de 50 e agora vai ter que comprar alguns de 50 para fazer um berçáriozinho né porque que eu mostrei ali para você colocar a muda diretamente no 75 por ver ele ser alto se a muda não tiver alta não dá muito legal não porque a muda fica caindo dentro do do tubo né e e no cano de 50 produz perfeitamente olha essas ali eu tô com essas três bancadas aqui a primeira vez que vai sair mas saiu perfeitamente igualmente as outras ali agora que nem o rapaz falou só dá certo mais para comenta porque o comenta não forma tanta raiz mas eu já vi até produtor aí que produz alface também tudo é questão de testar qualquer hora eu vou fazer até um teste eu já vi na internet um rapaz que posta uns vídeos aí um galego eu esqueci o nome dele mas ele planta também alface no tubo de 50 e dá certo olha aí é isso se o rapaz mandar o vídeo eu vou deixar para no final do vídeo aí o vídeozinho dele porque ele por falta de orientação comprou 250 vara de tubo 75 gastou maior nota apenas com o objetivo de produzir o comenta que o caso dele é igual meu aqui no solo lá dele não sai mais comenta aí ele tá migrando para hidroponia para trabalhar né porque o cara sem o quento quento é quem comanda tudo aí não vai e vamos partir agora para o assunto do vídeo e virar mais para cá para não ficar contra o sol e o consumo de água na hidroponia eu vejo bem e essa caixa d'água aqui eu completei ela domingo eu completei não tava completa por conta da chuva né ela ela tava mais ou menos ali naquela borda ali ó tá vendo domingo né aí trabalhou domingo eu liguei ela domingo que domingo abriu um o tempo mais senão tava chovendo aí aí ela rodou domingo dia e ontem segunda-feira aí hoje é terça-feira de manhã eu vou fazer completar aqui porque tá bem baixa se não a bomba pegar tá vendo já tá mais ou menos quase no nível da bomba ainda tem um mais ou menos acho que um palma aí mais de um palmo para chegar aqui na saída da bomba mas não é bom rodar assim com pouca água porque pode pegar na bomba porque enquanto a água não não chega lá e volta e aqui vai só baixando entendeu aí como já tá pouco pode acontecer de pegar aí eu vou completar aqui aí veja bem o tanto que baixou ó daqui dessa borda desse nesse marcozinho branco aqui ó pra ali eu acho que aí deve ter o que uns 300 litros vou botar aí não é nada muito específico para fazer o que eu não vou medir né quanto ele tem aí mas eu acredito uns 300 litros aí de água tá na primeira borda debaixo tá vendo aí o que que acontece vamos lá é três bancadas ó pode ver ó pega daquela lá essa e essa três bancadas numa caixa vamos botar aqui dentro de dois dias né cada bancada dessa aí e puxou 200 litros né 233 litros cada bancada gastou em dois dias então podia gastou 115 litros d'água uma bancada dessa aí né que é 3 vem mas vamos supor 700 dividido para 3 dá 230 litros 233 aí pronto desses 233 como foi dois dias dividido por dois dá 115 115 litros por dia para você irrigar vamos supor que um canteiro desse aí fosse no solo 115 115 litro só tava para encher a mangueira é uma economia boa de água tá vendo vamos botar aqui porque aqui já tá no ponto de colher viu quase essa semana eu vou colher aqui mas quando ele é pequeno eu acho que ele gasta o que uns 30 litros por dia ou menos que ele não gasta com as água não quando ele tá no vai quando ele vai ficando maior e puxa mais água né consequentemente né queria mais aí queria mais folha mas quando ele tá novinho cara que coloca água na caixa e não água não baixa quase nada olha aí olha aí é isso rapaziada um vídeozinho aí falando sobre o consumo de água aqui uma bancada dessa tá consumindo em média em porto de colher já quase 115 litros diário né eu passei dois dias sem completar a água domingo e ontem baixou mais ou menos 700 litros aí dividindo para 3 dá 233 litros né dentro de dois dias aí dividindo por dois né porque foi dois dias sem colocar água vai dar uns 115 116 litros d'água por dia uma bancada dessa aí puxa tá vendo é uma economia muito boa de água porque para você aguar 18 metros de terra se for um ternareoso eu acho que talvez 1000 litros não dá para você aguar um dia e aqui dá 115 litros d'água ela roda o dia todinho aí aí eu vou completar ali para não acontecer de pegar na bomba e esse é o vídeo de hoje rapaziada mostrando para vocês aqui no tubo de 50 dá show de bola também essas daqui ó é com cano de 100 milímetros tá vendo essas daqui dá para quento e alface mas como a minha intenção é só mais quanto eu consegui adquirir essas daqui no cano de 50 tá vendo aí dá certo também outra coisa que eu me lembrei agora a questão da energia a galera me pergunta muito se essas bombinhas gastam muita energia aqui eu tive um aumento aqui na luz aqui de 60 reais tá vendo com cada bomba entendeu e cada bomba aumentou 60 reais com base no valor que veio o papel eu fiz o cálculo aumentou 60 reais por cada bomba mensal aí vocês tiram a conclusão de vocês aí se compensa se não compensa para mim compensa demais porque eu amo a uniformidade da mercadoria também o trabalho também é reduzido e aqui a bomba liga e desliga 15 minutos ela trabalha 15 e desliga 15 minutos entendeu teve um inscrito que perguntou também se a bomba não pode ficar ligada direto eu acredito que para ficar ligado direto não dá certo por conta que as raízes precisam respirar se você deixar ficar ligado direto as raízes vai acabar prodecendo né em todo sistema hidropônico é assim funciona dessa forma a raiz tem que ter um pouco de de tempo sem água né porque senão ela acaba apodrecendo tem um sistema aí que a galera planta que é na água direto é um sistema de flote se eu não estiver enganado o nome é assim mas só que é um sistema mais complicado porque tem que ter é é é tipo uns reservatórios tipo uns tanques aí se coloca uns isopor por cima é um sistema um pouco diferente né quem quiser isso é pesquisar aí aqui tá dando show de bola assim aí ó é um sistema mais econômico e produz da mesma maneira para quem quer produzir somente o coentro aqui a minha ideia é só produzir o coentro tá vendo porque é um sistema que o cara gasta um valor alto inicial né e o alface aqui meu sai no solo aí eu não pretendo plantar hidroponia para alface não talvez futuramente não sei mas agora no momento a ideia é só fazer para a coentro depois eu vou ver se eu consigo montar até ali mais ou menos mais uns três e lá em cima também lá em cima ali ó pega umas quatro para dar para mim trabalhar sossegado com o coentro porque para estar comprando é muito complicado e não agora no tempo que era para estar jogando fora e não está tendo para o cara arrumar porque as coisas estão muito caras e o pessoal está pensando duas vezes antes de plantar a horta sem ter compromisso porque de primeiro quando as coisas era mais fácil se a galera dá uma chuva vou plantar hortaliça porque é rápido mas hoje não hoje o corpo é seco aí tá até difícil de arrumar quando o cara não tem pronto eu tô com esse quentinho aqui ó ele se eu quiser arrancar ele eu arranco mas ele ainda está baixo aí desde ontem que eu bati para arrumar vem batendo porque eu conheço muita gente e não arrumei quenta ainda se eu não arrumar daqui para de tarde eu vou ter que arrancar desse quento aqui já hoje entendeu e não arrumei não aí ó aproveitando aqui tá vendo ó aqui é mais 3 ó como o quento está novo olha como a caixa já está quase cheia aqui tá vendo ela estava mais ou menos ali ó nessa borda aqui tá vendo abaixo do retorno essa bordazinha ali domingo dois dias ó ela não baixou vamos ver acho que baixou um palme um pouco deixa eu ver aqui olha ó meu dedo tá tocando na água baixou um palme tá vendo ó baixou 25 centímetros de água dentro de dois dias por quê? porque o quento tá pequeno ó tá vendo aí não puxa quase nada de água tá vendo aí para vocês verem tava aqui ó nessa borda aqui ó do rio olha aí ó tá vendo ó vamos ver para o quento da água lá tá vendo gastou mais ou menos um palme de água dentro de dois dias essa daqui eu acho que gastou o quê? uns 200 litros d'água ou um pouquinho mais uns 250 litros dá o quê? não dá nem 100 litros por por bancada dentro de dois dias né é que nem eu falei quando ele tá novo ó tem uns 30, 40 litros d'água diariamente e absorve e veja aí ó a quantidade de água que tem na Índia trabalho domingo e ontem baixou um palme de água na caixa d'água três bancadas de 18 metros só lembrando puxando a água aí gastou um palme de água se fosse no solo mil litros não dava nem para dar um banho de gato é isso aí quem gostou do vídeo deixa um like aí comenta alguma coisa eu respondo todos os comentários e é isso aí cuida cuida quida Everybody é isso aí copied Sandy nós